Olá, jovens! Como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos começar então a nossa segunda unidade, trabalhando o assunto O Império Napoleônico. Então hoje nós vamos ver como Napoleão vai se tornar imperador da França e quais são as características do seu governo. Ok, pessoal? Estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá! O Diretório, não é? Primeiramente nós vamos ver como é que vai acontecer o governo chamado Diretório. Nós já vimos aqui que a Revolução Francesa, ela teve uma fase mais violenta, que inclusive vai ocorrer a decapitação do rei, certo? Depois disso vai haver um golpe de Estado, liderado pela burguesia, e que vai tirar os radicais do poder, os chamados Jacobinhos. Esse golpe, o golpe do nono termidor, vai acabar então com esse período de governo dos Jacobinhos. E vai ser elaborado então uma nova Constituição. Essa nova Constituição vai criar uma nova forma de poder executivo que vai ficar na mão do Diretório. Esse governo do Diretório era formado por cinco homens que tinham ali o poder executivo nas suas mãos. Tá bem, pessoal? Outra coisa que vai ocorrer neste período é a expansão da França. A França, ela vai conquistar vários territórios ali na Europa. Vai lutar várias batalhas e vai conquistar vários territórios ali na Europa, tá bem? Então, Holanda, Suíça, Itália, todos esses países vão acabar caindo sobre o poder da França. E um jovem general, tá certo? Nessa época, ele vai ganhar destaque, justamente por ser muito bom em batalhas, muito bom em derrotar os inimigos. Esse jovem general é este que vocês estão vendo aí na imagem, o general Napoleão Bonaparte. Tá bem? Então, estão que se não acompanhar? Vamos seguir então. A ascensão de Napoleão. Napoleão Bonaparte, por ter justamente vencido muitas batalhas e ser um general de destaque, ele começa a agariar a admiração do povo, tá certo? Até que o diretório acaba sendo substituído por uma nova forma de governo, por meio do chamado golpe do 18 Brumário, tá certo? Então, o golpe do 18 Brumário, Napoleão Bonaparte e outros membros vão ser elevados ao governo da França. Vai ser criado o chamado consulado, tá certo? Então, o diretório é substituído pelo consulado e você vai ter três cônsules, ok? E Napoleão era um desses cônsules. Mas como Napoleão, ele tinha muitos admiradores e muito poder, ele acaba se sobressaindo sobre os outros membros do consulado. Então, ele vai acabar se tornando, em 1802, cônsul vitalício. Quer dizer vitalício? Quer dizer para a vida inteira, tá certo? Depois disso, em 1804, ele vai se tornar imperador da França. Então, ele deixa de ser cônsul e passa a ser imperador da França e de todos os territórios conquistados pela França, ok? Quando ele se torna imperador, ele vai tomar uma série de medidas para melhorar as condições da França, a economia francesa e a sociedade francesa. Entre elas, nós podemos citar a questão da criação do Banco da França, tá certo? Então, ele vai criar um banco para poder financiar o desenvolvimento econômico da França, a criação de indústrias, tá certo? As obras públicas, tudo isso para desenvolver o país. Ele também vai realizar várias obras públicas, tá? Criação de estradas para melhorar os transportes no local, criação de pontes para aquecer a economia. E, ao mesmo tempo que ele fazia essas obras, ele também acabava com o desemprego, porque ele gerava emprego para os trabalhadores franceses. Então, ele melhorava a economia e gerava emprego. Finalmente, uma outra medida é o investimento em ensino público. Durante o governo de Napoleão Bonaparte, também vão ser criadas escolas de formação de professores, certo? Então, Napoleão tinha essa preocupação de formar professores para que esses professores educassem os franceses e acabassem ali com o analfabetismo. Ok, pessoal? Estão gostando de acompanhar? Vamos seguir, então. Atividade. Peguem aí o caderno de vocês e respondam a seguinte atividade. Escreva duas medidas tomadas por Napoleão quando virou imperador. Nós vimos aqui várias coisas que o Napoleão fez quando se tornou imperador da França. Eu quero que vocês peguem aí no caderno de vocês e coloquem apenas duas dessas medidas. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenham aproveitado. Nós vamos nos ver na próxima aula. Fiquem com Deus e um forte abraço. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma